Música É o maior prazer que fazemos mais um, uma festa com vocês, com toda a equipe. Eu queria agradecer de coração a toda a equipe, como sempre, que está pronto a ajudar em qualquer hora. A minha equipe da secretaria, do CRAS, do CRES, do serviço. Quero que vocês aproveitem, faremos todos os esforços possíveis, sempre que necessitar. Quero agradecer também a todas as senhoras aqui, presentes, né, que, como sempre, elas que dão o upgrade da festa. Elas que dão o pontapé aí, vamos, 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 e com os incentivos delas sempre estamos à frente. Muito obrigada, uma ótima festa pra vocês, um ótimo São João. Aproveitem, todos com responsabilidade, né, tá certo? E uma boa tarde pra todos. Obrigada. Música 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 Ótima Ótima, só um olhar da lenha que podia fazer uma coisa dessa. Todos os anos é sucesso, né? Todo ano é sucesso. Muito bom, muito maravilhoso. Música 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 Tá feliz? Tô demais, tô com maravilha. Deus quiser para o ano, vai ter mais de novo. Muito feliz, muito mesmo. Muito feliz. Tô tão feliz. Tô feliz aqui. relação ao grupo de idosos. Aproveitamos o momento, né? Inserimos a parte do serviço de convivência e que insere os alunos formados o antigo PET para o jovem, o grupo de idosos do CRAS e os funcionários da Secretaria da Ação Social. Tem muita comida aqui, tá gente? Aê! Aê! Atenção! Preparação de deslizados! Preparou! É você crescendo, é você crescendo, é você crescendo Quantos anos já faz parte do serviço? Já faz muitos anos já. Toda a Ana só tá aqui na quadrilha? Toda a Ana. Tudo bem, olha que a Ana tá aqui também que não quer falar. Ela, tudo bom? Tudo bom. Toda a Ana só tá participando aqui com o pessoal, tá feliz? Tô feliz, graças a Deus. E Vamara, como é que Vamara é com vocês? Ela é boa demais. Tá feliz com tudo que tá acontecendo? Tudo que tá acontecendo. Todo ano na quadrilha? É. Essa aí. Ó, essa aqui também, todos... Oi? Tudo aí. Tudo, tudo. Tudo bom? Tudo bom. Você todo ano, sua, gasta caloria com todos os amigos, parceiros aqui. É muito bom fazer parte desse grupo, né? É muito bom, agradeço muito a nossa secretária e ao prefeito Manel da Lenha, porque é ótimo. E vale a pena o que a gente tá fazendo por aqui, por ele e ele por a gente. É uma boa pessoa. Todo ano tem passeio, tem monte de coisa, né? É passeio, é quadrilha, é aeróbica, tudo. A gente participa de tudo. Tô muito feliz, tá muito feliz com o que eu sou desse grupo. A gente dança, come, tem liberdade a tudo. É maravilhoso aqui. É onde se sente a alegria. Tá feliz? Tô. Já dançou muito? Muito. Qual a música que a senhora mais gosta? Pra mim é todo forró. Felicidade total? Total. Vale. Nós queremos agradecer o prefeito, a secretária Cristiane e a Vamara, que é o nosso grupo, o nosso apoio é a Vamara. Cadê ela? Tudo só por amor, por alforró. Cadê a Vamara. 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 Cadê a Vamara.